Ela precisa, ela não vai no pediatra, ela precisa conhecer o odonto-pediatra, ela precisa viver aquele meio. E o odonto-pediatra vai saber se tá tudo bem, se tem alguma coisinha pra mexer, vai ensinar a mãe a escovar, vai ensinar a mãe a fazer umas coisas. Às vezes eles não tem assim uma coisa que a gente, não tem um dente, né, o Natal, não tem coisa... Mas, por exemplo, tem um nó do luzinho, te lembra? A Luísa teve um nó do luzinho, que até eu fiz tu tirar, tu queria. Pô, a criança ficou anos, ela não podia viver, eu chegava na casa da Larissa e começava a gritar. E ela é o dono pediatra, ela disse, não, é minha filha e tu tira. Eu seguro e tu tira. É, ela foi bem assim. Bom... Isso aí é de criança? Cara e de bebê. Bom, mas é um assunto muito bom que a gente pode voltar falando depois do intervalo comercial. Não saia daí. A cirurgia plástica é um instrumento para a busca da felicidade. Toda vez que nós temos uma maior harmonia entre corpo e mente, nós temos uma pessoa feliz. Pequenos defeitos que nós herdamos quando nascemos, como uma orelha de abano, uma risa dunco, uma mama que não tenha se desenvolvido de forma apropriada, assim como outros pequenos defeitos que vamos ganhando com o envelhecimento. Rugas, sobras de pele, gorduras mal localizadas, são todos possíveis de serem melhorados pela cirurgia plástica. Importante lembrar, quando você quiser fazer uma cirurgia plástica, procure um médico que tenha 6 anos de medicina, 3 anos de cirurgia geral, mais 3 anos de cirurgia plástica. Que seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e que seja reconhecido pelo Conselho Federal de Medicina. As crianças do Lar Santo Antônio dos Excepcionais possuem inúmeras necessidades especiais. Medicamentos, fisioterapia, aparelhos, exames. Mas sem dúvida, a maior necessidade destas crianças é a solidariedade. Estenda a sua mão. A esperança de dezenas de crianças está no seu gesto. Na noite que melhor me vesti, para o jantar apareci. Senti na cadeira, arrumei o cabelo e lá fiquei, sempre em cadeira. Ah, eu gosto de me desafiar. A zomperata apareceu, assim que o dia escureceu. Pela janela ele entrou e minha família assustou. Minha família defender? Isso tem o que fazer. Ricardinho, chega! Disse minha mãe. Se comporta, vai para o quarto e fecha a porta. Embora eu fiquei esperando no escuro, mas a rainha sabia que eu estava preso atrás de um muro. Suga a família. Meu filho, eu te amo. Volte para a mesa, para comer sobremesa. Mas seu amigo vai ter que ficar aqui. Não está na hora de você se dedicar a ela? Da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A Ana interrompeu o programa, a gente ia mostrar, aliás, a Ana ia mostrar uma foto que... Podemos botar ela na hora agora, Maurício. Porque é de criancinha pequena. Não parece dente de velho, né? Infelizmente, isso é cárie de mamadeira. Tudo dente de leite. Aliás, bem pequena, porque o lateral nem erupcionou ainda. É criancinha, assim, de... Deve ter, não deve ter dois anos essa criança. Eu conheço casos assim, mas é justamente por falta de cuidado. É aquela mãe que acha assim, ó, para a criança não incomodar, vou fazer uma mamadeira de Coca-Cola. Ou, sei lá, de refrigerante, qualquer um seja. Quer dizer, refrigerante, a princípio, já não se deveria tomar de jeito nenhum, né? Mamadeira antes de dormir. Mamadeira, então... Não, mas tem mãe que dá mamadeira com açúcar. Mamadeira antes de dormir. Então, assim, ó, mamadeira com açúcar antes de dormir, por favor, de jeito nenhum. Agora, se dê a favor antes, se escove os dentes. Não, assim, ó, é o tipo, a mãe dá mamadeira para a criança dormir. Daí acorda no meio da noite e dá mamadeira de novo. É o que eu digo, depois de dormir, quer dar mamadeira, não deve dar, mas dá água, pelo menos, né? Pelo amor de Deus. É, 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 mas esse é o tipo de coisa triste, né? Porque não... O que chamam de cara irrampante, é isso aí? É. Cara irrampante, cara de mamadeira. Não tem, se for numa dentiçãozinha um pouquinho mais adiantada, se já tiver trocado, não tem volta. Nós até colocamos essa outra foto aqui, ó, para mostrar que... Que ali já é cárie. Já é cárie, as manchinhas brancas ali de cima. Ela começa com essa mancha branca, ó, que muitas vezes ninguém vê que é cárie, ó. E depois fica essas cavidades lá de baixo, que muitas vezes, olha, cansa de acontecer lá na clínica, de aparecer e dizer, ah, olha, eu acho que tá com umas manchinhas nos dentes. Aí a gente, a Larissa diagnóstica, ó, é cárie. Ah, não, mas é dente de leite, eu não vou tratar. Então, eu acho que deve, a gente cabe, a gente deixar um alerta que dente de leite dói tanto quanto dente permanente. Tem que ser tratado tanto quanto dente permanente, porque uma cara em dente de leite dá infecção, que nem da infecção num dente definitivo. Aliás, a formação do dente permanente é igualzinho, a formação do dente de leite é igualzinho permanente. Com a diferença que a polpa de leite é maior que a do dente permanente. Então, é muito mais fácil dar canal, é muito mais fácil de doer, é muito mais rápida a evolução. Mas isso pode afetar na dentição definitiva depois? Pode. Mais do que isso, né? Tu imagina uma infecçãozinha, uma infecção no dente adulto, pode dar problema cardíaco, pulmonar, no cérebro, imagina no dente da criança, né? Porque vai levar pra outras partes do corpo também. Outra coisa é que afeta o dente permanente. Lógico, tem um dente embaixo se formando, aí tu tem uma inflamação aqui, a formação fica totalmente alterada. Aí depois os dentes permanentes vêm manchados, os dentes permanentes vêm mal formados, todos ondulados. Ah, mas o que é isso? Informações dos dentes de leite, tá? Então, fica esse alerta que tem que tratar dente de leite. Então, é muito, muito, muito importante tratar dente de leite também. E aí, falando da higiene, né? Que bonito, né? Que carinho interessante. Horrível. Que falta de higiene. Olha, eu como dentista, cada vez que eu vejo mãe beijando filho na boca, o pai beijando filho na boca, eu fico desesperada. Porque é o maior, é a maior contaminação que tem, que criança até os 4 anos, ela não tem imunidade pra bactéria da carne. Mas eu me pergunto, o que que a criatura acha de interessante de fazer isso, né? Não sei. Até porque a mãe normalmente teve cárie ou teve, ou pode estar com gengivite, ou pode estar com... Tu não sabe como é que tá a... Era o que a gente tava falando antes, né? A cárie é uma doença infecto-contagiosa. Se a mãe já teve, ela tem o mutans na boca, né? Exatamente. O herpes é primo-infecção. Tu tem que ser infectado na infância. Tu tá infectando teu filho com o vírus do herpes. Outra coisa. O herpes simples, a gente tá falando em herpes simples, a gente não tá falando em herpes... Nem outro tipo. Até a sexta semana, pode matar um bebê. Bom, hoje nós procurando na internet, assim, casinhos... Bom, a gente nem conseguiu botar um caso de herpes pra vocês, que eram tão feios... Porque as fotos, assim, ó, as crianças estão na UTI. Ou falecidas, né? Ou falecidas. Então, assim, herpes em criança recém-nascida é muito fácil, o contágio, principalmente se ficar beijando criança na boca. Exatamente. Outra coisa, soprar a colherinha quando tu vai dar papinha pro bebê. Podia botar a imagem aqui pra nós. A gente até colocou. É tão comum vó, mãe, babá, não pode soprar a comidinha. Porque na hora que soprou, vai a saliva pra comidinha do bebê e vai ter a contaminação da criança também. É o pior, né? Usar a mesma colher, né? Tem gente que experimenta com a colher e depois pega e dá... Tem coisa pior. Esse tempo eu tava atendendo uma paciente e nós comentando, ela tinha ganho o bebê e tal, e eu tentando passar essas informações pra ela, não beijar na boca, não assoprar comida, ela disse, ai, preciso falar com a minha babá. Então, porque a babá toda vez que vai na mamadeira, prova no bico da mamadeira. A gente, por favor, né? Se a gente não deve ter contato com a boca, deixar a babá provar no bico da mamadeira também, pô, ninguém deve provar na colher da criança, ninguém deve soprar a comida da criança, ninguém deve dar a bebê no mesmo copo da criança. Beijinho na mão. Não, e quando cai bico, que a mãe chupe, bota a mão da criança. Criança bota a mão na boca todo tempo, aí vem todo mundo, ai, só vou dar um beijinho na mãozinha. Essa não tinha me dado conta ainda. Só vou dar um beijinho na mãozinha. Que lambe a mão da criança, né? E a criança tá sempre... A Nicole mesmo. A Nicole tira o bico, ela enfisga. Bota o bico, bota o bico, empurra a língua e enfia o dedo. Bica da boca. Eu digo Nicole e tira o dedo da boca, pelo amor de Deus. É minha netinha, Nicole. Então também é uma... Nossa. Tá, e aí o outro... Gengivite já ali, né? Não, não. Acidentes. É, daí pra completar o assunto, que eu acho que vai ter que ser um assunto maior e pra depois. Mas, Sádia, a gente até promete pra vocês trazer uma pediatra pra falar junto com o dono do pediatra, porque é tão comum e acontece tanto acidente com criança pequena, né? É, daí acidentes a gente tem assim, ó, uma simples lasquinha do esmalte do dente, até como tem ali na foto, uma fratura de maxila. A minha filha do meio teve exatamente isso, ó. Ficou exatamente assim, ela fraturou a maxila. Claro que aqui pode ser um deslocamento do dentinho. Quando desloca, a Lari, bota no lugar? Não. Dente de leite, o dente descido, quando desloca, quando cai, não se coloca no lugar. Porque, dependendo da forma como tu coloca, tu pode afetar o germe do permanente. E tu pode fazer uma lesão e o dente nunca mais ser o mesmo, né? Então, o dente de leite caiu, não coloca no lugar. Em caso de permanente, aí a situação já é bem diferente. Uma dúvida. Quando tem uma queda prematura, assim, pode interferir? Eu escuto falar direto isso, né? Pode interferir com a vinda do permanente? Por exemplo, tirou cedo demais o dente de leite. Sim, porque tu perde espaço, né? Se esse aqui extruir, ele pode levar com ele o germe do permanente. Ah, entendi. Aí o permanente não vem. Se não, extruiu, tá? Aí tu deixou sem colocar nada... Tu pode perder o espaço. Tu perde o espaço. Os outros dentinhos tomam conta. O que que acontece normalmente? O dente de leite, ele... A raiz dele começa a ser reabsorvida pelo dente permanente. E aí é que o permanente vem descendo e ele tem o espaço. Então, no momento que tu extraiu, tu cria todo um problema de erupção. Claro que o melhor é evitar os acidentes, né? Bom, mas com criança pequena tem uns que não tem como, né? Eu tive quatro filhos. Tinha um que entrava em casa pelo marco das portas e ia pelos armários. Graças a Deus os armários eram muito altos. E quando caiu o armário, o Guilherme, né? Quando caiu o armário, não caia até o chão. Porque o corredor era estreito. Mas ele trepava, parecia um macaco. Ele trepava. Ele tem encrustado no braço, tem telha de brasilite. Tem uns que não tem como, só amarrando, né? É, esses tempos nós atendemos até parente da Lari lá. Ele foi... Olha, eu nunca vi tanto dente fora da boca. O menino chegou lá com um dente destruído. Olha, metade da dente são quebrada. Meninos têm mais tendência a fraturar. Então, assim, a gente tem que tomar mais cuidado com eles. Mas acontecendo um acidente, o que é muito importante. Se é dente permanente, pegue os dentinhos, os pedaços dos dentinhos. Bote tudo num copinho com água, com leite, com soro, o que tu tiver na mão. E leva pro seu dentista na mesma hora. Tá? O dentinho do parente da Lari, a gente conseguiu salvar tudo, né? Porque foi imediato. Acontece o acidente, procure o dentista. E, assim, ó, se você tiver um dentista que você consulta desde sempre, a vida toda, cuida da criança, acontece um acidente, tu liga, ele vai pro consultório, né? Ah, sem dúvida. Aconteceu às dez da noite, pô. Quanto antes socorrer, melhor. Então, não jogue fora. Muitas vezes acontece acidente de carro, né? A gente nunca quer que aconteça. Mas as pessoas chegam no dentista ou chegam no pronto-socorro sem os dentes. Procure os dentes, porque é outra coisa se tu restaurar com os pedaços dos dentes que a pessoa tinha. Nós atendemos agora há pouco tempo uma médica, que ela tava saindo ali do fêmina, tava arrumando a calçada, e ela prendeu o salto e ela caiu de boca. Então, um dente instruiu e cinco dentes quebraram. Mas foi tão legal, porque, assim, o marido dela viu o acidente, parou o carro na hora, pegou um copo, um frasco, uma água, guardou tudo, ele conseguiu recatar todos os pedacinhos, se reconstruiu tudo de novo. Então, é importante saber que se reconstrói os dentes permanentes. O uso de leite, ah, mas era dente de leite, deixa assim. Não, aconteceu com o dente de leite, ligue pro seu odonto-pediatra, procure o seu odonto-pediatra o mais rápido possível, se puder, na mesma hora. É, por isso que é importante, desde bebê, tu ter um odonto-pediatra de confiança. A mesma coisa que se tem o pediatra. É quem tu vai recorrer em qualquer situação, né? E desde o início começar, né? Começar logo que nasce o nenenzinho, fazer a manutenção, ver se tá tudo bem na cavidade oral, se não tem que fazer nenhum reparozinho, se não tem dente natal, neonatal. E até porque o odonto-pediatra vai passar todas as informações de como manter o ideal. Porque se quer, é que não tenha cárie, não tenha nada. Sabe que tem uma pesquisa interessante, feita até por um dentista aqui do Rio Grande do Sul, que filhos de dentistas não têm cárie. Então, assim, ó, se filhos de dentista, realmente as minhas filhas nunca tiveram cárie, eu não sei as tuas, né? Meu Deus. Então, assim, ó, são seis aqui que nunca tiveram, né? Porque, assim, ó, se dentista pode conseguir manter os dentes dos filhos a vida inteira, eu já tenho filha de 26 anos, nunca teve uma cárie. Sem cárie é porque o dentista pode passar pra você informação pros seus filhos também nunca ter cárie, né, Lari? Eu nunca tive cárie também. Ai, coisa boa. Não, isso é tio já. Bom, cárie eu não tive, né, por sorte. Ele nunca teve cárie. Eu nunca tive. Eu tive alguns tratamentos que depois a gente descobriu que não deveriam ter sido feitos, né? Mas, por sorte, porque, assim, a orientação que a gente tinha de escovação, e cada coisa no seu lugar, né, a faculdade de medicina, a gente, o que aprende de dente é, no máximo, a contar quantos tem na boca e deu, né? Então, cada um na sua área. Eu acho que é muito importante que procure alguém da especialidade. Mas essa informação cruzada é muito legal, né? Por exemplo, nós, como não aprendemos o resto das coisas, nós levávamos os nossos filhos no pediatra. Exatamente. Então, é importante que daí todo mundo leve também pra manter o cuidado, pra ter o seu dentista, procure o seu dentista pra ter informação, pra fazer alguma resposta. Se hoje em dia tem a especialidade, né, foi, já existe uma especialidade, não tem por que continuar sendo tratado por alguém que não é da área. Exatamente. E tem essa informação no Conselho Federal de Odontologia, não tem? Tem, tem. Você não vai dizer se é um bom dentista ou mal dentista, porque isso é uma coisa muito pessoal. Vai dizer se a pessoa que está lhe tratando, se ela é da área ou não é da área. É um alerta que a gente sempre procura fazer no programa, que é sempre válido repetir. Eu acho que tanto no CRM como no CRO, você pode entrar lá e colocar assim, ah, fulano de tal, é especialista na área que eu estou procurando? Porque assim como na cirurgia plástica, tem muita gente que não é cirurgião plástica e faz. Assim como na área do implante, tem muita gente que não é especialista e tem implante e faz. Pode dar certo, mas tem uma chancezinha de, muitas vezes, a pessoa não conseguir fazer. Então, procure sempre um especialista. O problema não é o que pode, né? O problema é assim, quando existe a complicação, a pessoa que é especialista, o que eu sempre digo é o seguinte, se alguém teve que fazer uma faculdade e mais três anos, mais seis anos de especialização, porque ele é idiota. Quer dizer, o outro que não fez especialização nenhuma, ele tem mais condição de tratar melhor do que o que fez especialização? Na verdade, isso eu já falei algumas vezes, muitas vezes o pessoal fica chateado. A culpa de ser maltratada é do paciente. É ele que escolhe. É ele que escolhe. E assim, muitas vezes a pessoa faz shopping com o corpo, né? Ou faz leilão do próprio corpo. Ah, eu não vou ali porque aquele ali, como ele é especialista, ele é mais caro. Olha, é óbvio que se alguém for fazer especialização e tem um tratamento diferenciado, é óbvio que vai ser diferente de alguém que é um curioso da área. Mas a diferença de você ser tratado por um especialista é que o problema, como medicina e odontologia não é ciência exata, pessoal, eu não tenho como afirmar que um tratamento vai dar igual ao outro ou não. Porque depende do quê? Do como o paciente se comporta.